Se você preferir, dinheiro na sua conta, com... ...50... ...69... ...86... ...5... ...e 62... ...20 bolas já foram surpresas... ...nós temos dois... ...com 18... ...puntos... ...ainda tem tempo... ...pode rodar... ...querem sua vez... ...não... ...número... ...74... ...1... ...2... ...3... ...penas... ...19... ...9... ...puntos... ...a última bola... ...a bola de número... ...74... ...agora que eu quero ver... ...quem é que vai ganhar... Flavinha... ...cê não é que... ...sua mão... ...não... ...valendo uma casa... ...não... ...não de 300 mil reais... ...não de 400 mil reais... ...o... ...não... ...não de 300 mil reais... ...com�로... ...não... ...e peq 30 mil reais... ...não... ... научou de descender... ...do you see... ...inее... ...sua mão... ...é... ...to intento e as إ poteras... Quando Campbell ou no aplicar em seu início... Número 59 Subiu 23 Sorteadas 47 teleceiras com 19 pontos A última bola 59 47 Doas com 19 É, será que sai em você? Agora Número 62 Número 62 Vamos ver aqui Será que nós queremos mais de um ganhador? Será que o prêmio será dividido? Afinal de contas Você, Tata, uma Você, Flavinha, quatro Duas Quantas você falou, Flávia? Quantas você Quatro pessoas ganharam Na terceira semana O premiado Quatro E cada uma vai receber um prêmio de 75 mil reais Uma pela internet Uma no Paraná Uma em Rondônia E uma em São Paulo Então O nosso resumo Que é bom passar pra vocês Vocês têm que ficar sabendo Olha só Duas teleceiras premiadas Com 19 pontos São 20 reais 100 teleceiras premiadas Com 28 pontos Um prêmio de 5 mil reais Com 15 pontos 1.207 reais Com 63 centavos Pra cada uma 15 teleceiras premiadas Na teleceira semanal Nós acabamos de 11 65 35 centavos Dos prêmios instantâneos Terceiras premiadas 11 mil 721 pessoas Ganharam Cena Na teleceira Num prêmio total De mais de 6 milhões de reais 6 milhões Pode tirar o QR Code Pode virar Pode virar pra teleceira nova Pode virar Mas apesar que erramou Né Mas A programação Tem QR Code novo Já com a teleceira Coração De mães Olha só Essa teleceira E com essa Você vai vir Aqui no palco Concorrer a 1 mil Reais Acabou Desculada Pra todos Deus Vem aí Eu acelmo o tempo Céu A Takei Estranmo Dei Dei Du Vamos lá. 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 Vamos lá.